A polícia procura uma mulher que está aplicando golpes em Brasília. Aplicar golpe em Brasília? Não, 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 não. Isso é uma coisa... Não, 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 vamos direto, vamos direto lá, não, não. É, essa aí, foi tada... Obrigado a Butri, obrigada a Butri. Inicialmente ela foi contratada para assustar as crianças do hall do prédio, não é? Inicialmente. E agora botou para roubar, botou para roubar. Agora, imagine só, ei, estreando como ladrona em Brasília. Está no pré-primário, aí, né? Está no pré-primário, falta muito ainda, falta pós-graduação. Ô, meu filho, a ladrona! A ladrona! A ladrona! Feia.